E aí, pessoal, boa tarde. Ai, eu não resisto. Eu vou ter que falar. A composição dessa música, que eu vou falar sobre ela aqui, é linda, é linda demais, porque fala de uma era que, esperançosamente, todos nós, seres humanos, ansiamos, sempre ansiamos. Há mais de dois mil anos, quando Jesus Cristo aqui esteve, que a gente espera por essa era que está chegando, a era de aquários, a era de aquário, aonde nós seremos pessoas melhores, aonde viveremos em um mundo melhor, a tal da terra prometida que Jesus Cristo falou, a terra aonde todas as mágicas acontecem, aonde o mal ainda existe, verdade, mas que ele é tão imperceptível, ele é tão em menor quantidade, que pouco, pouco ou nada influencia na vida da maioria. É para essa era que nós estamos nos preparando. É por conta da chegada desta era que nós agora estamos passando por tanta turbulência aqui no planeta Terra, que já vem de décadas, na verdade, e que já foi preparado pelo plano espiritual. Se vocês pensarem bem, quantas e quantas epidemias e endemias nós já enfrentamos ao longo desse século, por exemplo. Começamos lá com a gripe espanhola, depois teve a Primeira e a Segunda Guerra, depois teve a Grande Depressão, depois teve o período da Guerra Fria, e aqui no Brasil nós tivemos, consequentemente, o período de ditadura, depois teve aquele período tumultuado da redemocratização, antes disso teve a alta inflação, o desemprego, aí teve a redemocratização, aí depois vieram governos de direita que queriam passar uma imagem de que tudo estava lindo e maravilhoso, quando na verdade estavam vendendo, rifando as estatais do Brasil, não é a troco de banana, como no caso da Vale do Rio Doce. Tivemos lá o impeachment do Fernando Collor, muito bem colocado, com aquela falácia maravilhosa de que ia consertar o Brasil, de que iria acabar com os marajás, com os corruptos, quando na verdade ele próprio, o Fernando Collor de Melo, era um dos maiores corruptos que esse país já teve. E aí nós vamos reparando que nós tivemos depois também a H1N1, nós tivemos outras e outras gripes, não é, que matava, teve o ebola, teve febre amarela aqui no Brasil, teve tantas coisas. Então a gente vê que o mundo, ele é feito de pequenas coisas, né? Quando um grande evento tem que acontecer, antes ele é precedido por pequenos eventos, porque Deus, ele é tão misericordioso com os humanos, que ele, antes de dar a sua jogada final, ele vai nos preparando, sabe por quê? Porque ele é misericordioso, ele é bom, ele é o todo. Então ele respeita cada um dos seus filhos, porque ele nos criou, sim, a sua imagem e semelhança. Então o que acontece? Antes de adivir essa era maravilhosa de aquários, é necessário que a gente ainda purgue um pouquinho das nossas faltas, das nossas mazelas. Sabe por quê? Porque nós ainda somos seres brutos, nós ainda somos seres que estamos sendo lapidados. E a nossa lapidação não pode acontecer de uma hora para a outra, porque senão a gente não valoriza o que vem a seguinte, o que vem depois. Então é necessário que haja essa preparação, esse expurgo, e nada mais é o Covid-19 do que esse expurgo de tudo aquilo que nós ainda temos de bruto a ser lapidado. E aí hoje eu recebo esse lindo, essa dádiva do céu, que é essa composição maravilhosa de um dos nossos amigos aqui deste canal, um dos inscritos desse canal, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa digna de muito carinho, de muito afeto e de muita gratidão por minha parte e por parte de todo mundo que o conhece. Então o TED criou essa linda canção, ele compôs essa linda música chamada Aquários, que vem a saudar com esse novo tempo que eu tenho certeza que vai chegar logo, logo, assim que a gente termine a nossa lapidação, assim que a gente consiga enxergar um pouquinho da realidade que nós temos que vivenciar e dos seres humanos que nós temos que nos tornar, porque Deus, ele nos quer o todo, ele nos quer completos, ele nos quer amorosos, ele nos quer cumprindo aquela máxima de amar ao Deus, ao todo, completando como o próximo, como nós temos que amar uns aos outros, como o próprio Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e completando, amar o teu próximo como eu vos amei, como eu, Jesus, vos amei, porque Jesus era luz, Jesus era amor, Jesus nunca gostou de armas, Jesus nunca gostou de guerra, muito pelo contrário. Lá, quando ele foi preso no jardim, ele foi preso e Pedro queria arrancar, chegou até a arrancar, alegoricamente, a orelha do soldado, o que Jesus falou? Pedro, embanha sua espada, quem com ferro, fere, com ferro será ferido, quem com a espada mata, com a espada será morto. Então, Deus, ele nos quer limpo de coração, ele nos quer completo de coração. Então, essa canção do TED veio exatamente pra colocar a gente assim, em alguns minutinhos de paz, em alguns minutinhos junto com o todo, porque essa música, ela é algo de espiritual, algo de fenomenal. Você tem que ouvir essa música com teu coração limpo, você tem que ouvir essa música em um lugar, quieto ali, sabe? No teu cantinho preferido da tua casa, você tem que se conectar com as forças divinas maravilhosas, com as forças cósmicas do universo inteiro, porque essa música, ela é uma verdadeira dádiva dos céus, ela é um verdadeiro presente que o todo nos deu por meio desse grande artista, desse grande ser humano, que é o compositor Ted Herr. Então, pessoal, curta essa música, porque ela é realmente um presente. Eu fiquei assim, emocionadíssima quando eu ouvi a primeira vez e toda vez que eu a ouço, nossa, eu entro em comunhão com o todo, eu entro em comunhão com as forças do universo, porque não tem outra palavra pra ela. Não há como você duvidar da presença de Deus, não há como você duvidar que as forças do universo estão alinhadas, sabe? Com todos os cosmos, com todos os planetas e que esse momento da Terra, difícil que nós estamos passando, não tem como você não ter certeza de que tá tudo alinhado ouvindo essa música. Não tem como você não saber que Deus, que o todo, que o universo inteiro está trabalhando. Este planeta não está à deriva. Este planeta tem um guia espiritual muito forte que é o anjo Ismael. E este planeta tem um governador poderosíssimo que é Jesus Cristo. E dentro de todo esse alinhamento, de toda essa coordenação do anjo Ismael e de Jesus Cristo, há um soberano, há um universo, um dono do universo, aquele criador que tudo fez e que tudo sabe, o onipresente e o onisciente. É o todo. É Deus. Chame você como quiser. É o todo. Que está em mim, que está em ti, que está em todo mundo, que está nesta canção criada pelo nosso amigo. Então, curta, compartilha e não deixe, não deixe, jamais, de acreditar que tudo está no todo e o todo está em tudo. Ted, obrigada por presentear a gente com essa melodia, com esse primor, com essa obra divina. Que Deus abençoe a tua capacidade de criar outras melodias tão lindas quanto essa, apesar de que eu duvido, tá? Porque essa, essa, essa é assim, divina. E as grandes obras, eu acho que a gente só queria uma. Mas, enfim, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te ilumine e esteja sempre junto contigo. E, pessoal, vamos lá no canal, curtir, compartilhar e se inscrever, tá bom? Porque, ó, vale a pena. Não tem como não valer ouvindo uma canção dessa. Não tem como deixar de acreditar que o todo está conosco. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal. e se inscreva no canal. e se inscreva no canal. Amém. 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 Amém.